dos filhos de Eli, que não respeitaram, a Bíblia diz que eles não respeitavam a Deus, eles eram filhos de Benial, eles se prostituíam dentro da casa de Deus, e a Bíblia nos diz que Eli não repreendia os seus filhos, eles adulteravam dentro da casa de Deus. Que coisa feia, coisa feia, mas está aqui escrito na Bíblia, e a Bíblia diz que Deus então disse para Eli, como você não tem repreendido os seus filhos, como você não tem me honrado, eu também te desonrarei, porque aqueles que me honrarem, olha o peso desta a palavra, por favor. Aqueles que me honrarem, eu os honrarei, porém aqueles que me desonrarem, serão desonrados. E nos diz a Bíblia que os filhos teus se levantaram para verejar contra o povo de Israel, a Bíblia diz que os dois filhos de Eli foram mortos no mesmo dia, quando Eli recebeu a notícia dos seus filhos, nos diz também a Bíblia que ele caiu para trás da cadeia onde estava sentado, quebrou o seu pescoço e morreu. A esposa de um dos filhos de Eli estava grávida e quando ficou sabendo da notícia, ela deu a luz ao ar livre e colocou o nome do seu filho de Icabod, foi-se a glória de Israel. Tirada foi a glória de Israel. E agora Deus ensina os seus filhos de que maneira trazer novamente a glória para Israel. Infelizmente, isto é notório, é verdadeiro que a glória de Deus já foi-se da vida de muitas pessoas. O que é a glória de Deus? Deus é o favor de Deus, é a sua presença, é a marca de Deus na vida do servo de Deus e da serva de Deus. Glória a Deus. E quem tem a glória de Deus é conhecido. É assim ou não? Quem tem a marca da glória de Deus da sua vida? Não faça despercebido. Porque a presença de Deus é o que faz a diferença na vida do homem e da mulher. Aleluia. O Senhor Deus disse para Moisés eu vou enviar o meu anjo diante de ti. Ele disse, Senhor nós não queremos o teu anjo se a tua presença não for conosco não for conosco não nos faça sair deste lugar Glória a Deus Deus disse para Josué Josué todos os dias que fui com Moisés assim também serei contigo ninguém poderá te deter todos os dias todos os dias da tua vida meu Deus Glória a Deus Aleluia a pessoa que tem a presença de Deus na vida dele na vida dela nada pode detê-lo e detê-la Aleluia os obstáculos vão surgir é evidente é lógico só que ele terá uma capacidade maior do que os obstáculos que se sobrepõem no caminho do servo de Deus e da serva de Deus infelizmente muitas pessoas não se preocupam com a presença de Deus estão conformadas com uma vida qualquer com o nome de cristão de crente de irmão somente isso basta se fala muito em prosperidade se fala muito de ser abençoado se fala muito de querer de querer porção dobrada se fala muito de vinho novo de unção nova mas se fala pouco em mudança de caráter em mudança de comportamento se fala hoje se fala muito pouco em batismo no Espírito Santo dentro da igreja quase já não se ouve porque isto se tornou uma mercadoria muito cara isso é uma realidade hoje tem o mundo cair no Espírito e o pouco andar no Espírito existe muitas pessoas caindo para trás aquela coisa toda rolando no chão mas se pouco se vê pessoas andando no Espírito do Senhor e Deus não quer que a sua igreja caia Deus quer que a sua igreja ande na sua presença e tenha o seu Espírito e a sua igreja aleluia Deus o Senhor está querendo dizer pastor não estou dizendo nada entenda você do jeito que você quer entender e existem infelizmente pessoas que perderam a presença que brincaram não valorizaram não cuidaram bem receberam de qualquer maneira porque para você ser uma pessoa cheia de Deus você tem que preservar aquilo que você recebe e não é brincadeira porque no mundo que estamos vivendo na época que estamos vivendo eu levo os meus filhos eu tenho um adolescente idade de adolescente é difícil eu levo meu filho ali ó não é na rede não porque não é cavalo não é na rede não eu levo ele no conselho bíblico todo dia meu filho chega ali a casa com uma coisinha nova porque lá na história ele aprende aí eu chego e leio e converso com ele tem 12 anos que está quase do meu tamanho meu filho o homem o jovem o adolescente tem que ter a presença que Deus na sua vida não é difícil ou porquê não dizer é difícil mas não é impossível e Deus quer ei o favor Deus quer que recuperamos aquilo que perdemos lembra-te pois de onde cariste levanta-te recupera-te e vá buscar porque na onde que a pessoa perder é lá na onde Jesus está esperando lá mesmo é na onde ele caiu na onde perdeu é lá que o senhor está esperando ele e Deus então me faz aqui lembrar algo importante a arca de Deus fora tirada pelos filisteus e levada dentro de um templo o templo de Dagom a estátua de Dagom era metade homem e metade peixe uma estátua de aproximadamente dois metros e meio a três metros de altura cerca de quinhentos quilos e quinhentos a uma tonelada e pegaram a arca de Deus e colocaram diante de Dagom a Bíblia diz que no outro dia quando se levantaram Dagom estava prostrado diante da arca amarraram uma corda fizeram força e levantaram a estátua novamente glória a Deus no outro dia a cabeça de Dagom e as mãos de Dagom estavam quebradas uma coisa que é muito importante é que quando eu tenho você tem coletivo nós temos a presença de Deus em nossas vidas a cabeça de Dagom que representa os planos arquitetados por Satanás as mãos que são as obras do diabo são desfeitas não prosperam não prevalecem desfazem são neutralizadas porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja que tem a presença do Senhor o diabo ele pode até arquitetar ele pode até querer fazer mas você tendo a presença de Deus não irá prevalecer eles então tiraram a arca e tiraram da terra dos filisteus e disseram esta arca não vai poder ficar aqui vamos mandar ela para bem longe vamos devolver mas como nós vamos saber porque os homens foram feridos de hemorroidas tumores enfermidades pragas foram atingidos aqueles moradores e eles disseram como nós vamos saber se é por causa da arca de Deus do Deus de Israel vamos fazer o seguinte vamos pegar duas vacas e elas com bezerros e vamos amarrar um carro e vamos colocar a arca de Deus em cima desse carro se as vacas forem não se desviarem e chegarem até o seu destino nós saberemos que foi Deus que nos feriu se não não e as vacas então com os seus bezerros são apartados os bezerros das vacas e nos diz a Bíblia que pegando eles as oferendas colocaram a arca de Deus sobre aquele carro novo e nos diz a Bíblia o versículo 12 então as vacas se caminharam diretamente pelo caminho de Betsemes seguiriam pelo mesmo caminho andando e berrando ou melhor dizendo as vacas renunciaram os seus bezerros que é a coisa mais difícil eu não entendo muito mas eu acho que é muito difícil uma vaca se apertar do bezerro estava se apartar e elas então renunciaram o primeiro passo para que a presença de Deus esteja retorne fique na minha vida na tua vida é necessário renunciar temos temos que temos que renunciar aos nossos desejos aos nossos impulsos aos nossos egos aos nossos querer querer a nossa vontade Jesus disse assim que aquele que quisesse seguir após ele tinha que renunciar a si mesmo tomar sobre si a sua cruz e seguimos meus queridos as pessoas querem ficar na igreja e ao local público mas querem ter o nome de cristão de qualquer jeito não querem mudar de vida não querem ter mudanças não é mudança exterior é mudança de tempo para fora é ter um coração puro um espírito reto uma vida diante do altar aleluia Jesus porque a santificação não se vê por cara feia não é por vestimenta a santificação ela vem de dentro para fora porque o apóstolo Paulo disse antes o mesmo Deus de Pai vos santifica em tudo o vosso espírito a vossa alma e o vosso corpo aleluia Jesus ter cabelo comprido usar roupa comprida é santidade não é só que a santidade induz a pessoa a andar desta maneira glória a Deus nós então temos que ter uma renúncia e como a começar a dizer não para as coisas que agradam a minha carne digo porém andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne porque a carne guerria contra o espírito e o espírito guerria contra a carne glória a Deus querendo vencer o outro olhe para mim aleluia o homem de Deus a mulher de Deus ele é tricotômico o ser humano é seu nome pastor corpo alma e espírito quando você recebe a palavra de Deus o teu espírito cresce dentro de você e ele então comanda a sua alma o seu corpo é como uma marionete que recebe as ordens que vem de dentro lá de dentro se você está andando em santidade buscando a Deus é porque lá dentro o teu espírito está dominado pelo espírito de Deus e está mandando as coordenadas se a pessoa está pecando é porque lá dentro está vindo a ordem para ele pecar o corpo obedece as ordens lá de dentro mas quando você começa a renunciar o mundo o pecado por amor de Deus Deus se agrada com você aleluia e ele vai se agradando e vai vendo a tua busca a força que você está fazendo e ele então vai te mandando graça ele vai te mandando poder aí o teu espírito ele vai crescendo aí ele diz para a alma tia quieta porque a alma ela quer pecar ele diz para a alma tia quieta porque agora quem manda aqui sou eu a alma então tem que obedecer o espírito que por sua vez o corpo obedece as ordens de dentro mas isso acontece quando você busca força em Deus para renunciar o mundo as paixões as coisas erradas porque o apóstolo Paulo ele nos disse lá na carta aos romanos que o salário do pecado é a morte mas o dom gratuído de Deus é a vida eterna e uma vez queridos por favor uma vez que nós aceitamos a Jesus que renunciamos as coisas carnais o apóstolo Paulo disse assim que se morrermos com Cristo cremos que também com ele viveremos meu Deus olhe para mim por favor eu estava no velório esses dias e o irmão da igreja ele faleceu num acidente um rapaz muito crentinho jovem que são poucos os jovens com a qualidade daquele rapaz escola dominical ele era o primeiro o que o pastor perguntava ele respondia as questões das escolas as perguntas ele respondia pelo grupo dele pensa no menino crente faleceu Deus o levou e eu fui lá no 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 e eu coloquei a mão nele e eu falei eu não vou chorar porque ele está na eternidade e é evidente que ele não sentia o meu toque Deus falou comigo assim também quem está em Cristo que morreu para o mundo quando o pecado as coisas desta vida o atinge, ele morre ele não sente ele não sente e a pessoa só consegue renunciar só consegue renunciar as coisas do mundo vivendo em Cristo mortos para o mundo e vivos para Deus o apóstolo São Paulo disse olha, capítulo 3 da carta que ele escreve para a igreja de Colossos capítulo denúnio 3 a Bíblia nos diz e é muito clara esta leitura aonde o apóstolo Paulo nos diz as seguintes palavras portanto se já ressuscitastes com Cristo buscai as coisas que são de cima onde Cristo está sentado à destra de Deus pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus aleluia Deus ei meu querido quantas pessoas vivas mas não vivas para Deus vivas para as coisas erradas vivas para o pecado vivas para a mentira para os erros para a prostituição ei para a idolatria quantas pessoas vivas para o álcool para as drogas quantas pessoas nos nossos nos nossos dias no seio da igreja que estão se enfraquecendo na fé estão perdendo ei estão perdendo a fé em Cristo obrigado mesmo estão perdendo a fé em Cristo por que estão perdendo a fé em Cristo porque são imediatistas porque não tem paciência porque querem que Deus faz as coisas do dia para a noite e as coisas não são assim aleluia Deus ele opera tanto o querer como efetuar segundo a sua boa vontade aleluia não é a minha vontade Tebá subiabagai é a vontade dele que permanece aleluia Deus o apóstolo São Pedro nos diz lá na primeira carta de Pedro no capítulo de número 5 meus queridos que leitura Terabai subiando a Gaia que leitura maravilhosa aonde ele diz o seguinte capítulo 5 e o versículo 6 humilhai vos põe debaixo da potente mão de Deus para que a seu tempo ele vos exalte ei existe um tempo para tudo debaixo do céu aleluia você está chorando há um tempo há um tempo para o choro também há um tempo para sorrir glória a Deus ei você está plantando amém plante mesmo porque existe um tempo para plantar só que o tempo de colher o que você plantou também vai chegar na sua vida aleluia há um tempo de sofrimento só que chegará o tempo da mudança em que Deus há de te exaltar e mostrar na sua igreja no seu barco na sua casa o rabalha canto que é da súbica rabalha que ele é treino